Fala rapaziada, bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é dia 12 de novembro e hoje é o primeiro dia que eu estou em casa no Rio de Janeiro depois de todas as viagens que eu fiz para São Paulo e para cobrir o Mister Olimpia com o nosso atleta da Growth. E hoje é o dia de recomeçar, de botar em dia tudo o que eu preciso fazer. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ser minha rotina daqui para frente, porque estou no processo de booking, como vocês sabem. Só que eu preciso de tempo para isso. E hoje a gente vai conversar sério sobre isso. Bom, como eu fiquei muito tempo fora, chegaram algumas coisas, chegou algumas coisinhas, chegou umas peças novas da Insider. Parece que tem umas meias novas, cuecas novas. Depois eu vou abrir aqui para ver o que chegou na Insider. Provavelmente um desses kits aqui é para eu sortear aqui no canal ou no Instagram, hein? Chegou umas coisinhas aqui também, ó. Chegaram umas roupinhas de cosplay da Ania, do Spy Family. Veio até peruca. Cadê? Olha, veio até uma peruquinha mesmo de cabelo rosa da Ania. Rosa, uma. Ah, veio até uma peruquinha também, né? Um, dois, três, gravando. Bom, uma das coisas que o velho faz quando acorda é tomar remédio, né? Tomo esse que é para o cabelo, esse é para o estômago, para a minha gastrite. Esse é o enzima de lactose, que eu adquiri um pouco de resistência e intolerância à lactose. E esse, vitamina D da Grove, por causa da minha pele, da queimadura, é um dos suplementos jornais mais utilizados hoje em dia. Acho que é uma das pessoas mais compram no site da Grove. Parece que hoje, esse ano, vai fazer um dos maiores calor no verão do mundo. E aqui no Rio de Janeiro é osso. E vou, de antemão, revelar meu shape, para a gente acompanhar como vai ser a evolução do shape, tá? Então, eu comecei o book, eu estava com 100, 102 quilos. Só que aí, na semana que eu comecei o projeto, a Grove já me incumbiu de fazer umas gravações e viajar. E aí eu fui para São Paulo, fui para o interior de São Paulo, né? Gravei com o Xandão, com uma galera. Depois teve a Bina do Titã. Depois teve a viagem para os Estados Unidos, para cobrir a Olímpia. Então, cada semana teve uma viagem. Então, eu não consegui fazer do jeito que eu precisava e devia fazer o book, né? Porque o book é a parte mais difícil, eu acho, da dieta. Porque tem que comer muito e toda hora. Tem que treinar pesado o tempo inteiro. É difícil, eu tenho que ficar em casa o dia inteiro. Eu não posso ter essas viagens, senão quebra. Um dia que quebra a rotina, já era, caga a semana toda. Então, eu estava com 106, 105, 106 quilos antes da viagem. E hoje eu devo estar com 102, 103. Então, assim, esse efeito sanfona está me ferrando. Eu preciso focar e ficar uns dias aqui em casa. Uns dias não, uns meses aqui em casa para poder conseguir fazer o book de verdade, tá ligado? Então, é o que eu vou tentar fazer a partir de hoje. Bom, vou fazer uma crepioca de atum para começar o dia. Eu não deixei nada pronto e acabei com a comida em casa. Então, eu vou ter que dar um jeito, tá ligado? De fazer o que tem aqui em casa ainda. Eu tenho que ir no mercado. Não deixei nada pronto, porque eu ia viajar, né? A comida ia ficar estragando aqui. Olha, o macete que eu ensinei para ela. Primeiro, eu joga o ovo em uma canequinha para ver se não está podre. Para depois misturar com os demais. Porque, às vezes, tu quebra o ovo, né? Já joga direto. O ovo está podre, a gente tem que jogar tudo fora. Cinco ovos, uma latinha de atum e tapioca. Tapioquinha da terra, da terrinha. Os ovos, mais ou menos, cada ovo tem de 5 a 6 gramas de proteína. O atum enlatado é um grande aliado da dieta, porque ele vem muita proteína em pouca quantidade de matéria, né? Isso daqui que é o natural, né? Que é o que tem menos densidade de matéria. Ele tem 9 gramas de proteína a cada 60 gramas. Então, assim, ele tem 120 gramas. Então, ele tem 18 gramas, quase 20 gramas de proteína. Vou colocar a tapioca aqui. Pelo menos umas 100 gramas. E os 160, tá bom? Sal com ervas finas aqui. Bem pouquinho, porque o atum já é salgado, né? Esse tempero da Growth, de American Cheese. Que é muito gostoso também. Esse temperinho da Growth salva a dieta, mano. Em dieta de quanto tá restrita, né? Em cutting, ele é zero sódio. Então, é muito bom. Dá um gosto muito gostoso e não infringe a dieta. Top. O orégano. Que é tipo uma geléia de pimenta. Eu gosto muito disso. Fica muito a pimenta. Não vai, não. Ela é de vilezinho, ó. Aqui, ó. Gostou da pimentinha? Não é forte, viu? Ah, é fraquinha. É geléia de pimenta. Não é pimenta pura. Agora, só aquele timbrezinho. Agora, é só misturar tudo. Misturar bem. Deixar bem homogêneo. Doze de café pro monstro. Café coala, raiz. De homem. Normalmente, pra cozinhar, óleo de coco em spray da Growth. Muito bom. Reduz bastante a gordura, né? Que a gente ficava usando. Nossa, gororoba. Gororoba de monstro. Essa receita é nova, hein? Isso aqui tu nunca viu, não, hein? Essas eu não conheço, hein? Né? Crepioca de atum. Vai ficar bom, hein? Já na massa. Essa aqui é nova novidade, hein? Novidade nova. Será que eu consigo virar isso aqui? Porque ele tá pesado, né? Ele tá bem alçado. Consegue. Chefe dois. Creaser. Já há ele. Hehehe. Esse whatever éimo mesmo. Já não se você factory. Porque estão no cartão de mês. Quando é meu, você levanta o couro. Você come. sempre vai rolar um wafflezinho também com Nutella é uma sobremesa, né? não, não esse waffle aqui, dá pra fazer a airfryer fica uma delícia vai pra lá em mais de 5 minutos dá pra ficar agora o seu, hein? tchan 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 escola bem sente o peso é importante sentir o peso dele aqui pra não fazer cagada olha que linda lógico também suquinho e fruta, né? de manga com abacaxi primeira vez que você fez manga com abacaxi eu fiquei meio assim, mas é uma combinação muito boa uma delícia só um pouquinho de açúcar então como eu tava falando pra vocês eu tô começando a minha meu bulking de verdade agora a gente fez até um vídeo no canal da Growth lá mostrando um pouco de como tá sendo minha dieta então tá sendo uma dieta basicamente de sete a oito refeições por dia muito carboidrato dando aí mais ou menos uma média de sete mil calorias por dia tô tentando chegar nessas sete mil mas confesso que não tô conseguindo tem poucos dias que eu chego próximo disso e aí conforme essas viagens que tiveram aí cagou tudo não consegui então hoje, a partir de hoje domingo dia 12 eu vou começar a focar nisso pra poder chegar no mínimo de 113 quilos hoje eu tô com 103 ou seja, eu tenho que ganhar 10 quilos tá? meu shape melhorou muito, né? desde o acidente pra cá eu ganhei mais de 25 quilos de massa muscular mas eu quero colocar um shape de verdade agora, um shape próximo a um shape de como se fosse uma competição e botar perna que é uma coisa que eu já tive uma perna boa mas faz muitos anos passei muito tempo, né? por conta dos shows e das viagens não treinando perna então agora eu tô treinando perna de verdade a perna tá ficando bem maneira então vou documentar isso aqui pra vocês passo a passo passo de como tá sendo essa esse processo do booking meu vai ser um conteúdo um pouco mais sério lógico que vai ter sempre as coisas engraçadas do meu dia a dia vai ser um conteúdo mais informativo e mais de um vlog em formato de vlog pra vocês acompanharem tudo que vai acontecer então vai ser minha rotina quase que diária que vocês vão acompanhar aqui no meu canal é um projeto novo que eu tô iniciando agora espero que vocês gostem e acompanhem porque eu vou servir eu vou ser a minha própria cobaia de um booking de respeito um booking raiz né vou contar com a ajuda de muitas pessoas pra isso meus médicos os nossos atletas profissionais aí como o Big Jeff Tenente Eusebio Felipe Franco a galera toda da Growfair que possa me ajudar vai me ajudar com certeza nisso vou mostrar meu shape pra vocês como que tá hoje tá é um shape flat flácido tô há bastante tempo sem treinar tô há quase duas semanas sem treinar direito treinei um dia ou outro lá nos Estados Unidos quando deu tempo então é bom mas isso vai ser bom que vai ter um um back de antes e depois bem legal pra vocês acompanharem então se liga no meu shape aí hoje com 103 quilos o BF deduzam quanto você acha que eu tô de BF cola aí o BF o BF o BF Transcrição e Legendas Pedro Negri